Há quem diga que isto é um novo supermercado em Sintra. Mas essa não é toda a verdade. A verdade é que isto é uma casa mortuária. Sim, isto é uma casa mortuária. Estes são os carros das pessoas que vieram ao velório. Aqui fica a casa mortuária do comércio tradicional e local de Sintra. Sintra não tinha capacidade para mais esta grande superfície. Por isso, isto não é apenas um supermercado. É também uma casa mortuária que foi inaugurada pelo presidente da Câmara Municipal de Sintra. Todos nós sabemos que, por cada posto de trabalho criado numa grande superfície, vários postos de trabalho se perdem no comércio tradicional e local. E depois, vejam bem, o funeral está concorrido. Para tirar daqui o carro, vou-me ver e desejar. Olhem só o trabalho que dá vir aqui às compras. E agora para sair. Vamos em fila, que isto parece o IC19. A Câmara Municipal de Sintra Isto é para, arranca, para, arranca a gasolina que uma pessoa tem que gastar para vir comprar um quilo de arroz. Ah, é verdade. E ali em frente, existem empresas, algumas de produtos químicos, há mais de 50 anos. Não venham daqui a uns tempos dizer que essas empresas têm que sair de lá porque, como são de produtos químicos, não podem estar assim em frente a uma grande superfície. Não venham dizer isso. Não tenham essa lata e esse descaramento. Ainda por cima, porque essas empresas exportam tudo o que aqui fazem. Ou seja, fazem com que dinheiro entre no país, criando postos de trabalho. Ao contrário destas empresas de distribuição, que são os cangalheiros da economia nacional. Porquê? Porque importam tudo o que vendem. E cá, não produzem nada. Ah, é verdade. E a bomba de gasolina? Cá está ela. Pois, não deixaram pôr uma bomba de gasolina no quartel dos bombeiros. Mas aqui já deixam. A estes senhores já deixaram. Isto é muito engraçado. Vão vender a gasolina mais barata do Conselho, de certeza. E a troco de meia dúzia de cêntimos, vão comprar o seu silêncio. Porque esta gasolina que você aqui vai pagar mais barata, vai provocar o desemprego a vizinhos seus. Possivelmente até a familiares seus, que estão relacionados com o comércio tradicional e local. Isto, voltamos a dizer, não é uma grande superfície. Isto é uma casa mortuária. A casa mortuária do comércio tradicional e local de Sintra. Depende de si, se quer ou não ir ao velório. A casa mortuária do comércio tradicional e local de Sintra. A casa mortuária do comércio tradicional e local de Sintra. A casa mortuária do comércio tradicional e local de Sintra. A casa mortuária do comércio tradicional e local de Sintra. A casa mortuária do comércio tradicional e local de Sintra. A casa mortuária do comércio tradicional e local de Sintra.